E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje cedo chegou uma coisa pra mim aqui em casa, sabe? Uma coisa que meus amigos aqui ainda nem viram. Eu cheguei de viagem, dormi pra caramba, o Eduardo chegou aqui, era 3 horas da tarde. Era pra você falar. Foi lá pra casa da mãe dele, mano, e sumiu na neblina, velho. E nesse tempo aí que você tava na casa da sua mãe, chegou um negócio aqui em casa, e eu tenho certeza que você vai tirar a mó onda na hora que você vê, mano. É um presente. Não, não é presente, mano. É, não precisa ficar triste, mas é uma coisa pro Audi R8, mano. O que que cê acha que deve ser? Capu. Capu chegou também, mas já tá lá no carro já, já tá lá na oficina. Farol. Não, também, quem dera. Envelopamento já chegou também. Envelopamento já chegou. O escape chegou. Ah, verdade, nossa. Você não tinha visto o jeito que é o escape, né? Não, você tinha comentado comigo, você tinha comprado, mas... Então, o escape tá aqui dentro de casa, e eu quero mostrar pra vocês. Galera, o escapão tá ali, velho, e eu vou mostrar aqui pra eles agora. Eu vou mostrar pra vocês também, eu quero mostrar em detalhes, porque é um negócio, assim, muito louco. Você já viu um escape de R8, assim, fora? Eu nunca vi fora, não. Não? É grande. Só acelerando? Só acelerando. Não, se é grande, vocês vão ver, quer ver? Olha aqui, galera, que belezinha, mano. Rapaz, do céu. Olha aqui. Eita, porra, parece uma sanfona, irmão. Vocês acham? Meu Deus, sem choque. Hã? A gente quer desse tamanho também. Escapou um... Mas como que isso aí vai... Hã? Pois é, isso que eu tô me perguntando. Olha isso, mano. Galera do céu. Olha o tamanho do escape do Audi R8, mano. É do tamanho... Sei lá, do sofá, velho. É muito grande, mano. Levanta ele pra você ver. Olha o tamanho do bicho, mano. Mano, bonito, hein? Dá pra fazer uns exercícios com ele, não é não? É berrante agora? Tá achando que é um berrante, velho. Vai chamar o corpo. Ó, fala aí. Ó, vou mostrar aqui pra galera, mano. Eu nunca tinha visto um desse de perto. Eu também não é muito quesitão, né? Pela foto do site, eu achei que era menor. Agora, vendo aqui pessoalmente, mano, você vê que tipo... Nossa, é perfeito, mano. Que é muito grande, mano. Bonito, tá ligado? Isso aqui, né? Que fica com a parte do outro. Ó, pera aí. Eu acho que essa parte aqui, ó, vai sim no motor. Então, eu acho que é isso aí mesmo, mano, do que ele tá falando. Mas ó, aqui ó, essa parte aqui vai no motor, porque você pode ver que tem aqui uma bordinha, né galera? Ó, essa aqui é a parte que vai dentro do motor. E essa daqui é presa no carro, na estrutura do carro. Tá vendo, cachorro? Vai entendendo aí. Ele tá super curioso. Vai entendendo. E essa daqui é a parte que liga, eu acho, com a ponteira. Manja? Ah, verdade. Que ela tem a ponteira que encaixa ali. É, vai ter uma ponteira. A ponteira fica. A ponteira original. O que muda é só o sistema de escapamento. Detalhe, mano. Foi 7 mil reais esse escapamento. Né? Ah, mas... Bem baratinho, bem precinho, né? O que é barato nesse carro? Não fala uma coisa. Mas, véi, eu queria muito colocar esse escape no R8 já. E eu tô na dúvida, galera. Se eu faço isso antes do carro ficar pronto, chegar aqui em casa ou só depois? O que vocês acham? Vocês acham que eu já devo colocar o escape no R8 lá na oficina? Porque o R8 tá lá e ele tá ligando normal, tá funcionando tudo certinho. Se a gente quiser colocar esse escape nele e lá na oficina ligar o carro, acelerar, cortar giro, a gente pode. Então, eu não sei, mano. Se eu já coloco, tá ligado? Não sei, véi. O que você faria no meu lugar? Fala aí. Ah, você já colocaria, né? Já tá aí mesmo? Já ia colocar? Já coloca. Mas, meu, eu não sei. É que eu gosto das coisas, sabe? Da escadinha, pela ordem. E pela ordem o carro tem que voltar pra casa primeiro. Ai, que dó, véi. Então, vou passar o Natal e o R8 sem meu R8. A intro nova foi planejada em cima da nova cor do R8. Pro escape novo. E o R8 tá na oficina. Cenas tristes, hein, rapaziada? Olha esse sistema de escape. Mano, olha aqui. Aqui é a parte que vai no motor. Sai aqui. Cruza aqui, ó. Tem aqui tipo uma junção, né? Aqui tem abafador ainda. Os caras falaram pra mim que não dá pra deixar sem abafador. Porque senão o barulho fica feio. E mesmo assim, esse aqui é muito alto. Porque olha a diferença desse escape pro escape original. Esse aqui é o escape full, né? Vamos dizer aqui. Só o cano? Só o cano. Esse aqui é só o cano. E esse daqui, ó. E é o escape original. O escape original é muito grande. Vocês não têm ideia, tipo, a diferença do tamanho do original pra esse, véi. Não tá aqui o brabo, hein, mano? É, deixa eu perguntar o negócio. Que coisa linda. Por que que esse daqui não foi 32,50 também? Então, meu sonho, né, véi? Meu sonho é que fosse 32,50. Você sabe a história dos 32,50? Não, eu tô boiando aqui. Ah, mano, você é Nutella, né? Esqueci. Ah, eu tô sabendo. Os 32,50 é o escape da XJ. Quando eu coloquei o escape ali full HD na XJ6, eu comprei um pedaço de cama de um carinha lá da vila e paguei 32,50. Não, na verdade, a história já é tão antiga que eu mesmo já tô me esquecendo da real história. A real história é assim. Eu ganhei o pedaço de cama, né? E eu paguei 32,50 pra soldar. Então, foi esse o custo do escape. Porque daí eu fui e soldei direto na ponteira original. Olha ali o jeito que ele tá, ele tá apreciando ali. Mano, é bonito, véi. Eu não gosto desse negócio. É bonito mesmo, hein, mano. Eu de você esperaria, mano. Nossa, olha que bonito, véi. O carro fica pronto. Escapão aqui, brabo e ruim, mano. Vai ficar pancada no carro, mano. Vai ficar top demais. Verdade, quando o carro ficar pronto, ó, você faz um com o escape antigo e um com esse. Nossa, eu quero só ver o jeito que vai fazer barulho, hein, mano. Vai fazer barulho, mano. Olha esse trechinho aqui desse R8 acelerando. Se liga. Eu vi um jeito que berra, mano. Berra muito, tá ligado? Tipo, é um bagulho, assim, de outro mundo. E eu tô muito feliz que esse escape chegou aqui, o envelopamento também. O carro, infelizmente, tá na oficina, mas é aquele negócio, né, gente? A gente fica triste, fica chateado. Mas existe males que vêm pro bem. A gente não sabe se, às vezes, aconteceu isso aí com o R8. Pra Deus me livrar de uma futura coisa maior, uma coisa assim, mais triste do que simplesmente o carro ter batido e estragado. Eu tô com a minha saúde intacta. Quem se envolveu no acidente também tá. Então, graças a Deus, se deu tudo bem aí. Olha aqui o que o Eduardo tava aprontando aqui no fundo, mano. Olha isso. Colocou uma luz, mano. Olha isso aqui. O que é um lounge, tá ligado? Vai ser um lounge aqui que a foda se eu patrocinou aqui em casa. E, ó, tem uns lucros da cabeça. Ali a marca deles. Hoje vai dar merda. E essa luzinha piscante aqui no teto, mano. Que que é isso, mano? Que que é isso? Galera do céu, essa é coisa de louco, tá ligado? É coisa de louco. Agora, antes que eu fico ali namorando aquele escape por mais um tempão, eu vou dar uma saídinha aqui, porque eu preciso ir no shopping. E eu preciso comprar roupa pra mim, velho. Porque nesse tempo de emagrecer aí, eu perdi muita roupa. E ainda tá me faltando roupa. Por exemplo, bermuda tá me faltando, calça tá me faltando. E eu preciso ir lá no shopping pra ver isso. Então, eu tô indo lá agora. Você topa ir lá no shopping comigo? Vamos. Você nem gosta de shopping, né? Eu também tenho que comprar umas roupas. Já nem curte no shopping, né? Eu nem gosto. Você quer ir, Jack? Você quer levar o Jack? Vamos, Jack? Vamos no shopping? Vamos? Vamos lá? Vamos? Bora! Só se você pagar um outback. Hã? Só se você pagar um outback. Ah, mano, eu pago uma casquinha. Então vamos. Tá. Ó, isso é válido pra mim também, né? Ele é barato. Ele é barato. Válido pra mim também, ué. Uma casquinha? Pode fazer o desafio do cartão com a Amanda, hein? Ela não tem que pagar. Ah, não. Você vai ter que pagar uma casquinha pra engenhar. Bom, vamos lá, porque senão ela vai ficar olhando pra esses escape aqui, namorando ele de um jeito, velho. Não vai ter igual. Olha isso, mano. Você é doido. É bonito demais, mano. Ela vai embora pra mim. Colocar... Porque quando eu comprar um R8, eu já tenho escape. Colocar no Voyage? Bom, partiu pro shopping? Partiu. Partiu. Passou aqui na loja aqui, eu vou comprar um perfume. Tô indo na sugestão do Eduardo. Você acha que dá pra confiar? Qual perfume que é? O Eduardo tá me oferecendo esse aqui, ó. É, John Paul. Esse da Calvin Klein aqui, ó. Eu acho que ele quer esse perfume só por causa do corpo masculino forte. Ele quer o shape, né? Ele não quer nem o perfume. Ah? Oi, Eduardo. Você tá querendo o corpinho do bichinho aí, né, velho? Eu vou te recomendar o outro. Hã? Acho que você já deve ter usado. O Tio Antio Vip. Não, esse aí eu não quero, não. Ó. Olha a diferença desses três aqui. Na verdade, tem mais de um, né? Tem o transparente, tem o preto, tem o azul, azul claro e o pretão. Lançamento desse aqui? Lançamento desse aqui é bom. Esse aqui é bom, que ninguém tem. Você não chega no rolê. Não tá todo mundo com nenhum perfume que o seu, né? Vamos ver. Deixa eu experimentar ele, moça. Eu ia nesse. Qual que é esse aí, Amanda? É o Sauvage da Dior. Ah, esse aí é chique? Esse é um pouquinho chique. Nossa. Esse aqui é muito mais louco. Gostei mais desse, hein? Não, mas gostei. Gostei mais desse. Esse aqui é o que eu acabei de experimentar. Esse é o que você acabou de experimentar. R$459,00. E esse é o Sauvage da Dior. Da Dior. Ah, esse aí não dá. O nome é chique. Vamos ver. Messia, né? É bom. Deixa eu ver se eu falo. Ah, Amanda, os dois ali me dão uma briga boa, hein, velho. Uma briga boa. Não, esse aqui é mais gostoso. Qual? Calvin Klein? O preto lançamento. Jampool. Jampool. Esse aqui é muito agosto. Tá vendo que o Eduardo falou que o perfume era da Calvin Klein e ele não tem nada a ver? Ó, eu acho que mulher que tem que decidir, viu? É, eu confundi. Tá percebendo? Ele falou, não, compra o perfume da Calvin Klein. Chegou aqui, é Jampool. Mas eu confundi. Eu tô aqui pensando, será que é uma linha diferente da Calvin Klein? Não, é da Jampool mesmo, entendeu? Eduardo, Eduardo. É esse daqui, né? Pô, Eduardo, assim você me complica, velho. Que manja, que manja. Me complica. Vai por mim, ó. Vai por mim. Então tá, vamos ver o que eu vou escolher aqui. Um momento. Mano, eu escolhi aqui o perfume pra mim, tá ligado? E eu acho que eu vou fazer outra compra aqui. Vou aproveitar que eu tô no shopping, tá ligado? Natal tá chegando. Então eu vou escolher aqui um perfuminho aqui pra minha mãe e um pro meu pai. O que você acha? Uma boa. Minha mãe, pra meu pai? Mais que merecido, né? É, eu acho que sim. Então vamos ver aqui. Qual será que o meu pai ia gostar, mano? Eu acho que o meu... Esse aqui, ó. Vamos, Milho. Hum, né? Bom também, mano. Agora, eu vou precisar que você me ajude a escolher um pra minha mãe. Um presente de Natal aqui. Nossa! De Natal não, só entrada. Eu vou dar outro presente pra ela, mas quero dar um agradinho pra ela, né? Vamos levar o mais top da loja? Mas aí, é. E aí, eu se mato, pera sinal. Não. Esse daqui é um lançamento da Yves Saint Laurent. A mãe é mãe, né? Aham? Você não economiza com mãe. Vamos ver. Ó, esse é o da Yves Saint Laurent. É o lançamento, é o Libre. Será que ela vai gostar? Não devia, por que não? Não sei, eu não conheço isso. É lançamento, acabou de chegar. Ah, deixei de gasolina. Da moto. Tá vendo? Não, Madinha, você tá sentindo muita gasolina ainda. Tem cheiro da Minimoto. Tem. Por que, será? Não sei. Ah, não achei, não. Eu ia no Lavir. Ah, mas o problema é que a mãe do gosto dela é caro, entendeu, Eduardo? E esses aqui, da Paco Rabanne? Paco Rabanne também é top. Nossa. Olha se eu checar com essa lata aqui pra sua mãe, do Lady Million. Lady Million é muito doce. É menos doce que o Lavir. É, menos doce que o Lavir, só que o Lavir... Cheira aí, vê aí. Eu vou... Bom? Ah, caramba. Vamos ver. Ah. Não gostei desse, mano. Deixe, gostei. Qual que é esse que você me deu aqui? Esse é o Lady Million. Vou levar um desse, então. Tá bom. Ai, meu Deus. Quanto que é o preço? 319, pequeno de 30. 4,59 de 50. Aí a lata é o de 50 pelo mesmo preço. Ah, então tá acessível, então. Tá. Então, beleza. Então... E o grande, 5,89. Me dá um... Eu quero um médio. Tá. Vamos pegar na lata, que é o mesmo preço. Pode ser, se é o mesmo preço. Mesmo calor. O que é que muda da lata pro normal? O da lata, ele acompanha o hidratante junto. Hum, que legal. Boa. Vem. Eu amo. Hã? É muito doce pra ele. Não, esse aqui. Esse aqui? É. Será? Acho que é legal, hein? Galera, eu senti o cheiro desse aqui, mano. E eu vou levar um desse aqui pro meu pai, que eu acho que ele vai gostar. Ele vai curtir, não vai? Mano, você é nervoso. Então eu vou levar esse aqui, ó. 2 and 2 vip. Vai, bobinho. Olha o papai, vai ficar cheiroso. Nossa, esse sim. Esse é a caixa? Nossa, ele é bem maior. Ele é o dobro. Nossa, é bem maior. Só que esse daqui, o vidro dele é transparente, porque ele é gigante mesmo. Legal. Top. Bom, rapaziada, eu acho que por aqui já vamos encerrando. Porque senão não vai dar certo. Vamos encerrando por aqui, vamos correr daqui, entendeu? O negócio aqui tá louco demais, tá gastando muito. Então vamos comer alguma coisa aqui que dá mais negócio, sabe? Vamos pegar aqui agora as comprinhas aqui que fizemos. Aí, ó. Esse aqui é o meu. Esse aqui é pro meu pai. Esse aqui é pra minha mãe, ó. Peguei aqui. O meu pai pra minha mãe é bem maior que o meu. É. É. A vida, eles merecem. Eles merecem, eles merecem, eles merecem. Hã? Não, não. Acho que pode ser esse aí mesmo. Esse mesmo? Acho que pode ser. Não, beleza. Beleza, hein? Os coroas vão ficar felizes, hein? Agora, mano, vamos ficar felizes nós? Vamos comer um negócio? Não. Não, porque eu tô com fome. Vamos achar alguma coisa que eu não ia comer aí, mano. Não sei o que eu não ia comer, mas vamos atrás. Já arrumou uma foto aqui, ó. Dá um salve no vídeo lá agora. Salve. É nóis. É nóis, mano. Falou. Falou, filha. É nóis. Vamos decidir aqui agora o que a gente vai comer. Eu tô com fome. Então, mano, momento decisivo aqui agora do que a gente vai comer, velho. Tem muita coisa aqui, tá ligado? Tô meio perdido. Então, rapaziada, esse vai ser meu rango. Ó, pãozinho de alho, churrosquinha. Nossa, essa carne que eu vou te falar, hein? Tá com uma cara boa essa carne minha, hein? Tá, mano. Bom, vamos comer isso aqui, galera. Amandinha encontrou com a família dela ali. Foi lá comprar roupa com a família dela, mano. Ela não tinha avisado que encontrou que eles iam estar por aqui, né? Então, cara, pegou o lanche e foi. Ela é doida. Bom, vamos comer aqui, mano. Vamos ver essa batadinha aqui. Muito boa. E vamos nessa. Bom, gente, comi, tá ligado? Foi feito tudo as compras aqui. Olha aí. Dá aqui as coisas. E, bom, fazendo o seguinte, né? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Escapão do R8 chegou. Já tá no jeito, nos esperando. Na hora que tiver tudo prontinho o carro, a gente vai instalar ele. Vai ficar aquele negócio louco. Então, ó, já vai deixando o likeão que ajuda a gente demais. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas logo, logo eu tô de volta. Tem vídeo novo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde, beleza? Vamos nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.